Fala galera, aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aí para vocês spoilers do episódio 6 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada. É isso mesmo, com o arco aí do Distrito do Entretenimento, esse episódio de número 6 aí será lançado, galera, no dia 9 de janeiro. É isso mesmo, eu vou contar aqui para vocês sobre o capítulo 80 do mangá, porque o que acontece, galera? A cada 3 capítulos é um episódio dessa segunda temporada. Então o episódio de número 6 de Kimetsu no Yaiba, ele vai contar aí com o capítulo 80, 81 e 82. Então aí no caso, galera, eu vou trazer um resumo do capítulo 80 do mangá de Kimetsu no Yaiba, para vocês terem uma ideia das coisas que vão acontecer aí. Obviamente será um spoiler bem pequeno aí, vocês que gostam de spoiler, não vai ser esse spoiler todo que vocês esperam. Mas vai ser aí algo bastante importante para todos vocês estarem preparados aí para o dia 9 de janeiro, que será lançado esse episódio maravilhoso, o episódio de número 6. E antes de mais nada, galera, eu peço para vocês o like. A meta de likes para esse vídeo é de 1.000 likes e 10.000 visualização. Conto com a ajuda, galera, de todos vocês. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho aqui para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes. Galera, não esquecendo, quando eu bater 30.000 inscritos, eu vou divulgar todos vocês aqui do meu canal, independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. É só você se inscrever, ativar o sininho e acompanhar os vídeos aqui do canal, que eu vou estar avisando a vocês sobre a divulgação. Lembrando, independente do seu conteúdo e dos inscritos. Eu sei quem sempre comenta, quem sempre deixa like, quem sempre compartilha aí os vídeos com seus amigos e essas pessoas, obviamente, eu vou dar prioridade. Principalmente as pessoas mais antigas aqui do canal. E galera, antes de começar o vídeo, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram aí no meu último vídeo. Um salve para o Kyojuro Renguko, para Sandy Brown, para Gabi Macedo, para o Deidara Alvinegro, para o Scorpion FF e o último aí, Bruninho. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, galera, vai deixando aí comentários, vai deixando um comentário referente ao episódio número 6 de Kimetsu no Yaiba, que eu vou estar aí mandando salve nos próximos vídeos. Beleza? Falado tudo isso, galera, bora começar. De volta à caverna, Tengue cumprimenta suas esposas dando tapinhas na cabeça delas e elogia aí seu grande trabalho que realizaram. Suma se agarra a ele e chora. Inosuke chama o deus das fletividades e fica bravo com ele por permitir a fuga do Obi. Mas Tengue perde a paciência e defende suas esposas dizendo que elas salvaram as pessoas que estavam presas. Maki o interrompe dizendo para eles que eles precisam sair imediatamente, antes que as coisas aí piorem. E ela rapidamente instrui todos a segui-la. Agora nos telhados, Tengue corre em direção ao campo de batalha, enquanto Inosuke e Zenitsu lutam para alcançá-lo. No meio da batalha entre Daki e Tanjiro, o Obi vem voando inesperadamente e entra no corpo de Daki. Tanjiro percebe que o Obi está retornando ao corpo principal de Daki e tenta atacá-la. Mas aí ela desaparece rapidamente. E ela reaparece em um telhado próximo enquanto seu cabelo fica branco. Ela grita de alegria ao saber que há um Hashira no distrito. Naquele momento, o nono de uma loja vê Tanjiro agindo de forma suspeita na rua e manda ele parar de brigar em frente à sua loja. Daki ouve o homem e fica furioso com seu comentário. E assim ela lança uma enxurrada de ataques aí aos edifícios ao seu redor. E acaba cortando o braço do homem no processo. Ela também consegue matar outros homens que estavam aí nas casas próximas. Tanjiro vê o derramamento de sangue ali perto e manda o homem amarrar um torniquete no braço. Apesar de ele próprio estar sangrando muito. E Daki começa a se afastar após destruir as casas. Mas Tanjiro avisa que não vai permitir que ela escape impune. Daki maliciosamente diz a ele para parar de falar com ela. Já que ele é apenas um cadáver podre. O capítulo aí termina com o coração de Tanjiro começando a bater cada vez mais alto. Enquanto seus olhos se enchem aí de raiva. No caso sangrando aí galera bastante. Então galera aí é um spoiler do que vai acontecer nesse capítulo de número 6. Nesse episódio número 6 de Kimetsu no Yaiba. O arco do distrito do entretenimento. Eu vou trazer aí para vocês galera. No caso o capítulo 81. Eu vou trazer por capítulo. Capítulo 81 e depois capítulo 82. É um resumão do que aconteceu aí nesses capítulos. Lembrando aí galera é 3 capítulos por episódio. Então esse episódio número 6 é o capítulo 80, 81 e 82. Beleza? Se vocês querem aí saber onde eu leio meus mangás. Eu posso fazer um vídeo específico para todos vocês. Mas do mais galera é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E como vocês já sabem. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.